De 19 a 30 de Agosto, a prova mais bem apurada chega ao 24 Kitchen. Olhem-me a riqueza deste caldo. A Volta a Portugal em sabores. Só ia ficar espetacular. Ai, que está tão bom! Do Minho ao Algarve. Da Joana à Lentejana. Das Beiras às Ilhas. Chegamos aos Açores. Percorre quilómetros deliciosos no especial Volta a Portugal em sabores. De 19 a 30 de Agosto. No 24 Kitchen. No 24 Kitchen.